E aí, beleza? E aí, mãe? Eu podia levar um papo com você, Ju? Pode, claro. Bom, eu tô morta de fome, eu vou indo lá. Depois a gente se fala. Então, Ju, eu topo. Topo o quê? Ficar com você. Pode ser um dia, uma semana, um mês. Vamos ficar junto? Peraí, você tá falando sério? Tô. Então, você quer dizer que você quer namorar comigo? É, Ju, é tipo isso. E você? Ah, Jean. Não sei. Você sabe muito bem qual é a minha resposta. Agora, eu não tenho nada a mais para você. E aí, Ju, bora dar um mergulho. Mergulho, Jean? De uniforme? Não será por isso aqui, ó. O que você não fizeram? De novo. Não. O que você tá fazendo, Jim? Para. Tá todo mundo olhando. Deixa eu olhar. Não. Vai fazer isso, Jim? Aí, ó. Ha, ha, ha. Volta aqui, seu doido. Ei, Ju, água tá ótima. Não posso nessa, que é o quê? Que eu faço calcinha, sutiã? Por mim? Maluco. Aqui, ó. Para. Para, Jean. Para, estamos olhando todas, Jean. Ué, a ideia é essa mesmo. Para. Aí, não é guerra, né? Para, para, para. Desculpa. Para. Para, Jean. Jean, parou. Pronto. Milanesa total. Eu não consigo abrir o olho. Ah, é? Eu fico de olho fechado. Um, um, como é? Como é que tu é um negócio me pinicando aqui? Areia, né? Claro. Também tô toda me pinicando. Ih. Olha o seu coache aí. Me dá essa mão. O quê? Vai, me dá essa mão. O que você fez sua mão e fez sua face It's made me miss the times we did the same It doesn't matter It'll never matter what I said Sabia que... Se a gente for nadando aqui direto, a gente vai acabar lá em Walvis Bay, na Namíbia? Sério? Uhum. E lá tem altas ondas. Só que se bem que, por causa da corrente, a gente pode acabar chegando em Cape Town, na África do Sul. E lá também. Tem muito surfista, mas tem muito tubarão também. Então, não sei se é uma boa ideia. Quando era pequeno, eu achava que o mar acabava na linha do horizonte. Sério? Tipo... Tipo um abismo com monstro e dragão? Mais ou menos. Isso aí. Pra mim, acabava e pronto. Tipo uma parede, sei lá. Que isso? Eu sempre achei que ia além. E sempre tive o sonho de saber o que tem lá do outro lado. Você é louco pra conhecer a África, né? Eu não sou a África. Eu sou louco pra conhecer o mundo. Mas na África, eu queria conhecer o Quênia, a África do Sul, o Egito, claro, e o Marrocos. É a sua causa. Então, Dinho, eu... Eu queria mesmo falar com você sobre isso. É que... Na verdade, pra mim, essa história de viagem... Ju! Caraca, Ju! Acho que roubaram minhas roupas!